Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, está começando agora o Open Mind Talks, o mais novo canal de comunicação do Open Mind Brasil. O Open Mind que é uma startup de networking voltado para diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. O nosso objetivo é fazer benchmark e conectar pessoas a oportunidades. E nós estamos aqui hoje nos estúdios da Crosshost, esse estúdio maravilhoso aqui na Vila Mariana, em São Paulo, recebendo mais uma convidada especial. Estou aqui de frente para essa multicampeã das quadras, Virna Dias. Virna, seja muito bem-vinda aqui para esse bate-papo com a nossa audiência do Open Mind Brasil. Olá Lúcio, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazer parte dessa família Open Mind Brasil. E tem sido maravilhoso estar nesse grupo de pessoas interessantes, executivos, empresários. E é uma família, a gente troca muitas ideias, informações. Muito bacana fazer parte desse timaço. Bom, a Virna, falando um pouquinho aqui do currículo dela nas quadras, né? Ela tem mais de 20 anos dedicado à seleção brasileira, né? E ela é um dos principais nomes do vôleibol. Foi bicampeã, medalhista olímpica, né? De bronze nas Olimpíadas de Atlanta e em 96 em Sydney, né? Falei certo? Não, 96 Atlanta e 2000 Sydney. Ah, eu falei o contrário. Peço desculpas aí. Mas a Virna, ela tem um histórico de campeã. É um dos maiores nomes do esporte brasileiro, né? E eu queria saber de você, Virna. Você, na sua carreira no vôleibol, você jogou durante muito tempo na defesa, mas também teve uma atuação no ataque, né? Hoje, você está desempenhando uma outra atividade, que é como palestrante. É preciso ter essa visão estratégica, né? Necessária aí no mundo corporativo. É preciso ter essa visão nas quadras e também nessa nova vida que você está construindo? Bom, Lúcia, é muito interessante, né? Você passar a sua experiência da quadra no mundo corporativo. E a minha história de atleta foi uma história de muita batalha, porque eu nunca fui uma jogadora talentosa. O esporte surgiu através de uma paixão na escola. Eu estudava na escola e eu via a Isabel, que era o grande ídolo do vôlei brasileiro na época. E eu sonhava em ser uma jogadora de vôlei. E, aos 14 anos, eu fui convidada para ir para o Rio de Janeiro, jogar lá. E, quando eu cheguei lá, aqui, no sul do país, e até hoje nós somos um celeiro do vôleibol, né? Eu acho que Rio, São Paulo, Minas, se concentram as maiores potências aí do vôleibol. E eu percebi que eu era uma jogadora esforçada. Eu não era uma jogadora talentosa. E como se destacar sem ser o mais talentoso, né? E foi através de muito treinamento, de muita dedicação, de muita repetição, né? Que eu acho que a gente faz esse paralelo aí no mundo corporativo. Você não se torna uma grande empresa se não tem um time campeão, né? Um time... Sem dúvida. Que é liderado, uma equipe que todo mundo se respeita, todo mundo sabe o seu espaço, mas que tem que jogar junto, né? Existe uma capitã da equipe que nos motivava, nos ensinava, nos... E o dia a dia do mundo corporativo é igual a vida de um atleta. É muito treinamento, muita prática. Eu falo que a torcida, ele é um adversário ali que tá... Ou adversário ou um... Um apoiador. Um apoiador, né? Depende de você estar na casa do concorrente. Exatamente. E o adversário é o concorrente. Então, a gente tem que estar sempre preparada e treinando, e treinada, né? Pra estar na sua melhor condição. E o que é mais legal que eu aprendi no esporte é que, muitas das vezes, a gente tinha feito o nosso melhor. Tinha treinado o máximo que a gente podia e a vitória não vinha. E através daquelas derrotas que nos serviam como grandes lições e aprendizados, né? E foi através desses sentimentos, né? De você... É que nem eu falo, essa pandemia me resgatou muito a minha vida do atleta, porque é uma reinvenção todo dia, né? A gente acordava, como que vai ser o amanhã, né? E o esporte é isso. Você não se programa nem se prepara pro amanhã. Você se prepara pro hoje. Você treina, se prepara pra aquele jogo de hoje. Amanhã é um outro adversário. Ganhando ou perdendo, você tem que ter essa força, esse poder da reinvenção. E tirar lições das derrotas. E tirar lições das derrotas. E são nas grandes derrotas que você, às vezes, olha pra dentro de você e fala, como eu posso ser melhor? Como eu posso contribuir melhor pra minha companheira, minha equipe, se tornar uma vencedora, né? Isso que você tá falando é muito legal, Virna, porque você citou aqui se reinventar, né? E até mencionando aí a pandemia. Muitas empresas estão passando aí por um momento de reinvenção, né? Sofreram aí com a pandemia, tiveram derrotas e tem que se reinventar. E aí falta exatamente resiliência, né? Falta aquele olhar pra derrota, pro aprendizado e saber superar. Eu acho que você tem muito disso, né? Pela sua experiência nas quadras. É você extrair o que foi de bom naquela derrota e ver como você pode melhorar, né? O que você pode agregar. E hoje você entender mais o ser humano, né? Às vezes você não precisa ter a melhor equipe. Você tem que ter o melhor time. O time que esteja ali coeso, que esteja ali imbuído. Eu já participei de várias lições da minha carreira, que, inclusive, na Olimpíada de Atenas, que a gente perdeu de 24 a 19, nós tínhamos a melhor equipe, mas nós não tínhamos o melhor time. Na hora que a gente precisou ali ganhar, faltou aquela coesão, sabe? E essa pandemia nos mostrou muito isso, né? O poder da força da reinvenção. Quem realmente está afim de lutar? De ir até o final ali, não? Poxa, a gente está atravessando um momento muito difícil. Realmente temos que dar uma enxugada na empresa. Mas quem está jogando junto? Quem está afim de aprender? Quem está afim de crescer? Então é na dificuldade que a gente descobre quem é quem, né? Exatamente, na dificuldade. E muitas pessoas se perderam, né? Até mesmo esse lado da sanidade, né? Do equilíbrio emocional, né? Porque a gente se deparou com uma doença que o mundo desconhecia, né? E a gente tinha que viver a cada dia. E muitas pessoas ficaram pensando sempre no amanhã. Poxa, eu vou ficar doente. Poxa, eu vou morrer. Vou ficar mal. E deixava de viver o presente, né? E o esporte é muito isso, né? Você não pode se entregar ao fracasso. Você tem a pressão do adversário. Você tem a pressão do seu treinador. Você tem a pressão das suas companheiras. E você é consigo mesmo. Mas se você está preparada, se você está realmente treinada, né? Que nem o Bernardino falava uma frase que eu levo até hoje na minha vida pessoal, profissional. A gente pode até perder a competição, mas se preparar e treinar e trabalhar mais que a gente, ninguém vai. Então, a gente chegava na competição convicta que a gente tinha feito o nosso máximo. Muitas das vezes, vivendo desconfortos, vivendo, treinando, às vezes, quatro períodos por dia. Acordando de madrugada para estar cansada, para estar no estresse, às vezes, mental grande. Para quando entrar numa competição ali, na guerra mesmo, no conflito, a gente está preparada para essa diversidade. Vocês treinam, digamos assim, a diversidade o tempo todo, né? O tempo inteiro. E se você trouxer um pouco disso para a nossa realidade, é o que você falou. As pessoas, durante a pandemia, tiveram aquele olhar de algumas pessoas, né? Para o olhar pessimista, né? Nossa, agora acabou tudo, vou perder meu emprego e etc. Seria a mesma coisa de você ter o seu time perdendo, né? No jogo de vôlei e você... Você entregar o jogo. Acabou, já acabou. Então, vamos parar o jogo aqui porque acabou. Mas não, eu acho que o atleta tem muito esse olhar também para que vamos buscar, vamos virar o jogo. Até existe essa expressão, né? Virar o jogo, né? Não vamos existir nunca, né? Porque eu falo que a caminhada é longa, né? Você chegar ali num lugar mais alto do pódio requer muita dedicação, requer muita vontade, né? Agora, você permanecer ali em cima, você ficar ali no pódio durante muitos anos é muito difícil, porque você é o adversário a ser batido. E quais são essas técnicas, essas metas, essas estratégias para você estar ali em cima? É você estar envolvida com o seu time, você ter amor, você ter paixão pelo que faz, você ter aquela vontade de agregar, de somar forças. Porque você trabalhar numa empresa, trabalhar com atletas, cada um tem a sua forma de ser, de agir, de culturas, de crenças, de forças, de berços diferentes, né? Mas quando você está ali realmente envolvida e respeitando o valor de cada um e tem aquela vontade de querer vencer, o time se torna vencedor. Já teve algum momento, assim, você se recorda de algum momento, um momento decisivo, né? Que vocês estavam perdendo e que você percebeu que o time estava ficando para baixo, né? Com aquele resultado e alguma coisa aconteceu que o moral do time voltou a subir? Bom, na Olimpíada de Atlanta, de 1996, o Cuba era uma equipe imbatível. O Cuba era bicampeão olímpica. Eu falo que hoje o Brasil é essa potência mundial graças à Cuba. A gente aprendeu a ganhar de Cuba perdendo para Cuba. E na Olimpíada a gente perdeu a disputa na semifinal, ganhamos o jogo de chave de 3 a 0, e Cuba ficou muito assustado porque achava que ia ganhar do Brasil, ia ser o tricampeão olímpico. E aí a Cuba, depois dessa derrota do Brasil, perdeu para a Rússia. E cruzou a gente com a semifinal, que não era o esperado. E fizemos o jogo de 3 a 2 contra elas. Um jogaço, infelizmente, saímos com a derrota. Obviamente, muito chateadas, né? Porque quando a gente vê ali que o nosso adversário, por mais que nós sabermos que elas eram as mais fortes que a gente, mas a gente começou a jogar de igual para igual. E aí, depois daquele jogo, teve as brigas no vestiário, elas desrespeitaram a gente, faltaram com ética. Era uma disputa ferrinha, eu lembro disso. Absurda, absurda. Teve brigas, brigas homéricas ali no vestiário. E quando, no dia seguinte, nós tínhamos que acordar para disputar uma medalha de bronze. E nós não sabíamos o valor e a força daquela medalha. Porque nunca nenhuma mulher num esporte coletivo tinha ganho uma medalha olímpica. E nós tínhamos acordados, a gente estava acordados, nem dormíamos naquela noite. A sensação que eu tinha é que eu tinha perdido o ente querido. Sabe aquele luto, aquela tristeza? E a gente ali na Vila Olímpica, esperando um trenzinho para nos levar, vamos para o ginásio, que nós trocavamos ali, pegava o ônibus ali na saída da Vila Olímpica. Eu cruzei o Oscar. O Oscar Schmidt, o Oscar Virna. Me chamou pelo meu nome. Eu falei, nossa, o Oscar me conhece, né? Óbvio que eu conhecia ele, mas eu era uma jogadora desconhecida ali naquela seleção. E naquele jogo contra a Cuba, que a gente perdeu de 3 a 2, eu joguei no lugar da Ilma, que ela era titular, e eu era reserva, que ela quebrou o pé, enfim. Aí ele chegou para mim e falou assim, que cara é essa? Vocês estão tristes? Parece que vocês estão indo para um velório. Vocês estão indo disputar uma medalha. E eu falei, poxa, mas a gente perdeu literalmente para Cuba. Na quadra e fora da quadra, né? Aí ele falou, acordem, meninas. Eu trocaria todas as medalhas da minha vida por uma medalha olímpica. E vocês vão ser as primeiras mulheres da história do esporte coletivo no Brasil a ganhar uma medalha. Cara, aquele me falou, sabe aquela mensagem que entrou para dentro de mim? Falei, caramba, o Oscar me chamou pelo meu nome, me reconheceu, e quando na pré-eleição ali, o Bernardinho motivando, né? Tentando resgatar aquela força dentro da gente, a gente deu a mensagem ali para ele, passou a mensagem para as companheiras, e ganhamos aquele jogo, um jogo sofrido, que aí você vê a força do grupo. As reservas que jogaram naquele dia, as titulares realmente não estavam no melhor dia, e nós ganhamos aquela medalha quando nós chegamos no Brasil, que fomos andar de carro de bombeiro aqui em São Paulo, saímos de Guarulhos, a gente era aplaudido, as pessoas iam para a rua. Eu falei, meu Deus, o que significa essa medalha, né? E marcou muito aquela medalha. E a gente foi ver realmente o quão foi importante aquela mensagem do Oscar, né? Um ídolo brasileiro do esporte, que infelizmente o esporte dele não teve a oportunidade de ter uma medalha olímpica. E nós do vôleibol hoje já temos bastante medalhas, inclusive, e nosso vôlei feminino é uma referência hoje mundial, né? Então, através daquela mensagem dele que viramos a chave ali, sabe? Eu achei muito interessante essa história, porque você está contando aqui exatamente como lidar com a derrota, e derrotas nós vamos ter na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional, mas a gente saber que a vida segue, e nós temos outros objetivos para a nossa vida. Então, se a gente... Se você, naquele momento ali, esmorecesse pela derrota de Cuba, você não iria... Você não estava enxergando o que era esse trunfo de conseguir uma medalha... Conquistar uma medalha olímpica, né? E estava ali, talvez, pensando em o que eu perdi, e não em o que eu posso ganhar. Posso ganhar, exatamente. E é engraçado, Lúcio, porque são poucas horas, né? A gente saiu, chegamos na Vila Olímpica meia-noite, depois de todo aquele estresse. Oito da manhã, nós já estávamos indo para o ginásio. A mente, ela tem que ter uma velocidade de se reinventar, de mudar. Tipo, você apagou aquele jogo. Hoje, é uma outra estratégia, é um outro time, uma outra característica, e que você tem que ter uma força física, uma força mental, e uma estratégia. Uma estratégia, quer dizer, para você vencer o adversário. E é muito bacana isso, o esporte, porque... E os grandes líderes hoje, os grandes CEOs têm essa capacidade, de se reinventar, de liderar a sua equipe. E é muito bacana, você vê quem são esses grandes líderes. São as pessoas que têm a força, que têm um grupo coeso, que têm a força de se reinventar, a força de tocar uma equipe, e com muita maestria, e com muita raça, com muita vontade de se ganhar, de vencer, de se reinventar. Eu vejo, assim, hoje um Brasil diferente. A gente atravessa momentos difíceis, uma briga política de esquerda, direita, e isso me chateia, porque o que cada um de nós temos de fazer para transformar esse Brasil? Será que você está dando o seu máximo? Será que você está contribuindo o que você pode na sua empresa para construir um Brasil melhor? Porque apontar para um, para o outro, é muito fácil. Julgar, né? Mas será que realmente você está preparado para deixar o seu legado? E por isso que eu acho interessante o Open Mind. Eu tenho participado sempre das lives, muitas das vezes eu estou de mãe turista ali com as crianças dirigindo, e eu fico ali ouvindo as palestras, recentemente eu ouvi o Mourão, e me mexeu muito quando ele falou que ele ia se reinventar, que ele não ia ser mais o vice-presidente, que ele ia buscar o novo desafio na vida. E é exatamente isso, a gente tem que ter essa vontade de deixar ali legados para as pessoas, porque está muito sangrento o dia, né, Lúcia? Muito, muito. As pessoas só reclamam, reclamam. Gente, mas vamos buscar a felicidade, é uma guerra do outro lado do mundo. Que bom que nosso país está longe de tudo isso, né? Por que a gente não pode ser uma referência para tudo e todos, né? Verdade. E assim, eu acho que você acabou puxando um ponto que eu deveria ter começado por aí, que em momentos difíceis como esse, que a gente está vivendo, o ser humano tende a olhar as coisas por essa visão negativa. Negativa. Mas a gente tem que também nos apegar a algumas histórias, alguns exemplos para nos motivar. Você falou aí do Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, que esteve conosco contando um pouco da sua trajetória, mas a sua trajetória é muito inspiradora. Haja vista que você hoje é palestrante e fala principalmente para o mercado corporativo para poder inspirar, para poder motivar as equipes num momento tão difícil. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Eu queria ouvir aqui um pouco da sua história, a história da Virna, aonde você nasceu, como foi a sua criação, porque eu queria entender como nasce um talento, né? É esse o ponto que eu quero chegar. Eu acho que talento no esporte, talento no mercado corporativo, então vamos ouvir aqui como que nasceu um talento. Conta um pouquinho da sua história aí. Bom, Lúcia, eu sou de Natal, sou portuguá, sou nordestina arretada, eu venho de uma família... Meu pai, minha mãe era do Ceridó, uma cidade de Caicó, uma cidade onde meu avô sempre brincava, uma das cidades mais quentes do mundo. Você que quer fritar um ovo, coloca na calçada ali, que é tão quente que é, que a gente fritava o ovo. E o meu avô era uma pessoa muito espirituosa, uma pessoa muito brincalhão. A vida dele era uma alegria, e eu me remeto muito aos meus valores ao meu avô. É engraçado, estes dias eu fazendo um resgate da minha essência. E a minha avó era uma índia, aquela baixinha, arretada, mas aquela mulher muito vibrante. E a mamãe herdou muito essa força do meu avô. Aí casou com o meu pai, que era descendente de português, e meu pai era seminarista, ia ser padre. Minha mãe era Miss Brasil, quando ele conheceu a mamãe, se apaixonou, largou o celibato dele e casou. Enfim, eu fui a primeira filha. Essa é uma história também muito interessante. É engraçada, é bem engraçada. E eu fui criada com muita religiosidade em casa. Papai, por essa experiência dele, espiritual. E aí o vôlei surgiu de uma forma muito inusitada, porque o papai tinha uma construtora e ele era um engenheiro da escola, do Instituto Maria Auxiliadora. Então, toda aquela escola, praticamente, ele construiu. E eu, tudo que eu fazia de errado na escola, meu pai sabia, né? Porque ele estava diariamente na escola e eu era uma aluna muito levada. Eu nunca fui uma grande estudiosa. Eu era uma menina inteligente que prestava atenção na aula para não ter que estudar em casa. Como é que chama a sua cidade mesmo? Natal. Ah, você é de Natal. Sou portuguai. Ah, legal. E aí o vôlei começou, a gente brincava de queimado, ali na hora da merenda. E eu ficava ali na porta da sala de aula esperando a sirene tocar, porque só tinha uma quadra de cimento. E aquela quadra era disputada pela escola inteira. E a gente ficava brincando de queimado. E eu tinha muita força, eu tinha o apelido de Oliva Palito, era muito grande, magrela, mas sempre muito brincalhona. E até que um dia, a técnica do vôlei da escola me chamou para jogar vôlei. Só que eu já fazia balé, fazia jazz, fazia natação. Eu queria ser modelo. Eu queria ser um modelo internacional. Seguia os passos da sua mãe. É, na verdade, um pouco isso. E a minha mãe me incentivava a fazer aqueles cursos. Eu lembro que eu usava com cabo de vassoura assim atrás do braço para melhorar a postura. Porque a mulher alta, ela se encurva com um pouco de vergonha da altura. Só que a mamãe me incentivava, mas não para eu ser modelo, para melhorar a minha postura. Ela queria que eu praticasse algum esporte. E aí eu comecei no vôlei, numa brincadeira, até que um dia o técnico da Seleção Norte e Rio Grande do Rio me convocou. E nós íamos aqui para o Guarujá jogar o Campeonato Brasileiro. O Rio Grande do Norte tinha subido para a divisão especial. E fomos jogar para as grandes equipes, Rio, São Paulo, Minas. Perdemos para todo mundo. Ficamos lanternindo o campeonato. E eu me destaquei pela força do ataque, mas meio ainda desengonçada, aquela menina moça, eu tinha 14 aninhos. E começaram os convites para vir aqui para o sul do país. Meu pai, aquele machista nordestino, falou, não, você é muito nova, você vai ser engenheira civil, você vai trabalhar na minha empresa quando você quiser ser. Eu era muito boa na área das exatas. E eu falava, pai, eu quero jogar vôlei. Ele, não, não, eu quero jogar vôlei. Aí passado, sim, um ano, e eu ali insistindo, quero jogar vôlei, quero jogar vôlei, e os convites continuando. Na época, eu tinha a equipe da Pirelli, que era do Renan, do Montanaro, do William, do Xandó. E tinha a equipe da Atlântica Boa Vista, que me convidava, e a equipe do Minas, que era do som. Sim, lá de BH. Lá de BH, da sua terra. E aí todo mundo me convidando, até com 15 anos, cheguei para o véio. Eu sempre fui muito, acho que teimosa, persistente. Eu falava, pai, deixa eu jogar vôlei, pai, eu quero jogar vôlei, não quero ser engenheira. Eu sei que depois de muita insistência, eu consegui ir para o Rio de Janeiro, com 15 anos. E aí veio as seleções da minha idade, das minhas categorias. Mas assim, eu nunca fui uma jogadora talentosa, sempre fui uma jogadora muito esforçada. Acabava o treino, eu ficava ali todo dia repetindo, tentando aprender, tentando copiar as meninas aqui do sul do país, que tinham um treinamento muito melhor que o nosso. Eu vim numa quadra de cimento, de um tênis conga. A gente nem joelheira tinha ali na tal, a gente tinha uma condição muito mais precária. E aí eu fui me inspirando nessas jogadoras mais velhas. Aos 18 anos eu engravidei. Cedo? Muito cedo, foi uma loucura, porque era a virada da minha carreira. Então todas as minhas companheiras falaram, você é maluca? Aí voltei para Natal, casei com o meu marido, o pai do meu filho, o Vitor. E aí todo mundo acabou a carreira. Eu falei, não, quando esse menino nascer, eu vou voltar a jogar, nem com muito de nome. E aí foi a grande virada da minha vida. Quando o Vitor nasceu, eu fui convidada para ir para a seleção brasileira, que era o Zé Roberto Guimarães, que era o técnico juvenil ainda nessa seleção. Mas você estava fora do vôlei, e como que você foi convidada para a seleção? Então, porque eu engravidei, eu estava jogando grávida, eu não sabia. E aí quando nasceu o Vitor, era a seleção da minha categoria juvenil. O Zé Roberto me convidou, só que não deu tempo. Eu tinha feito cesárea, e eu falei, caramba, e agora? Não vou poder ir para a seleção. E aí veio um convite de um técnico brasileiro que estava indo para a Itália, em Régio Calábria. Ele estava levando seis brasileiras naturalizadas e queria me levar como uma estrangeira. Eu não pensei duas vezes, nem perguntei o salário. Eu falei, onde eu vou? Onde eu assino? Catei o meu filho bebê, catei meu marido, peguei uma prima da minha mãe. Eu não sabia fritar um ovo, Lúcio. Eu tinha 18 anos de idade. Eu era menina. 18 anos de idade, naquela época, né? Eu nasci em 1971. E, enfim, aí fui para a Itália, cheguei lá na Itália, seis meses sem salário. Os caras não pagavam. Nossa. Aí eu falei, agora? Eu não posso mais me pedir ajuda para o meu pai, né? É que nem meu pai falava uma frase, quem pariu seus Matheus, que balança, né? Eu falei, agora como é que eu vou fazer? Aí liguei para a Fernanda Venturini, na época a Fernanda jogava em Ribeirão, falei, Fernanda, arruma um time para mim em Ribeirão. Grande nome também do voo. Era craque de bola. Para mim foi o melhor levantador que o Brasil, o mundo já teve. Aí eu fui para Ribeirão Preto, logo em seguida fui para a Seleção Brasileira Adulta. Aí fui cortada, porque eu não sabia recepcionar. Essa história é muito bacana. Aí eu fiquei quatro anos esperando, Lúcio, a oportunidade de voltar para a Seleção. Até que o Bernardinho assumiu a Seleção Feminina. E ele me convocou, eu falei, Bernardo, eu não sei recepcionar. Eu tenho medo. Ele falou, não, não existe medo. Essa palavra chamara trabalho, nós vamos trabalhar. Mas você tinha medo de quê? De tomar uma bola? Quando a bola vinha, a recepção, não era a defesa, a recepção, do saque, né? Eu não tinha confiança naquele fundamento. Era extinto, você saía. Era, eu me esquivava, ou quando a bola, quando eu não podia sair, eu errava. E nós ficamos durante quatro meses treinando, eu e ele. nós treinávamos seis horas por dia, eu treinava mais uma hora com o Bernardo ali, sozinha, sem minhas companheiras. Com quatro meses, nós fomos o primeiro torneiro da Seleção Brasileira Adulta para a Bremen, na Alemanha, eu era reserva, a Ana Mose a titular. Ela machucou o joelho e quem ia substituí-la? Eu, né? As minhas companheiras me olhavam assim, poxa, acho que ela não vai dar conta, né? Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Ele garrapa a Paiinho, Paiinho, olha, estou no... numa encruzilhada aqui, numa sinuca de bico, eu vou ter que substituir a capitã, ela rompeu o ligamento do joelho, ele falou, minha filha, agora é sua chance, você se preparou tanto para isso. E eu falei, será que eu estou preparada? Eu falei, lógico que você está. E fui jogar, meu pai muito religioso, lê o salmo, lê a oração tal, aquela coisa da fé, envolvida ali com a paixão pelo esporte. E aí, substituindo a Ana Mose, quando acabou o torneio, ganhamos aquele torneio, que ganhamos de Cuba, né? Olha a Cuba aparecendo. Olha a Cuba. E era um ano antes da Olimpíada, foi em 95 isso. E aí, quando acabou o torneio, o Lúcio, homenageava as melhores jogadoras do mundo. Aí, a cubana ganhou a maioria dos prêmios, a Fernanda ganhou o levantamento, melhor recepção do mundo, o Dias, e todo mundo ficou esperando a cubana, o Dias subiu ao pódio. O cara falava em português, espanhol, alemão, inglês, e a cubana não subia, até que o Bernardo me puxa pelo braço. Sua maluquinha, foi você que ganhou a melhor recepção do mundo. Que isso. Aí, quando eu olhei aquele prêmio, eu falei, gente, há quatro meses atrás, eu não sabia recepcionar. Tinha medo. Tinha medo. E o treinador acreditou em mim. Então, depois desse prêmio, foi minha virada de chave, sabe, Lúcio? E eu vi que, na vida, nada é impossível. E muitas das vezes, a gente queria fantasmas, na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente é incapaz, de conquistar, de conseguir. E esse prêmio, para mim, foi incrível. E aí, obviamente, eu não poderia deixar de dividir com minhas companheiras. Na época, acho que era 100 mil dólares, eu acho. E 100 mil dólares, ali naquela época, era um apartamento. Que isso. Até hoje, é muito. É, com o dólar como está. É muita grana. E, enfim, e aí eu peguei e dividi esse prêmio com minhas companheiras, com a turma que ficou no Brasil, aquele senhorzinho que ficava limpando a quadra, a bolinha, porque ninguém ganha nada sozinho, né? A gente tem uma equipe, tem um time. Então, foram assim, muitas lições que o vôleibol me deixou, depois joguei mais duas Olimpíadas, aí veio a Olimpíada da Atlanta, foi a primeira medalha de bronze, aí foi nesse ano que eu ganhei vários prêmios. Depois da recepção, ganhei duas vezes o melhor jogador do mundo, o melhor atacante. E era muito louco, porque toda vida que eu ganhava aquele prêmio, na minha cabeça, era minha obrigação aquilo. Porque eu não ganhei aquilo ali sozinho, foram minhas companheiras que ganharam, junto comigo. E eu não tinha consciência do que significava aquilo, sabe? O melhor do mundo. Não, faz parte. Amanhã é outro dia. Eu não sei se era a forma que o Bernardo nos preparava de sempre não se contentar com hoje. A gente sempre tem que estar pensando amanhã, no amanhã, sabe assim, poxa, ganhamos hoje, mas amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. E aí, esses dias, eu estava em casa, olhando minhas medalhas, eu falei, caramba, eu ganhei duas vezes o melhor jogador do mundo. Meu Deus! Aí meu esposo pergunta, às vezes, meus filhos menores, o Pedro e a Maria, mamãe, o que significa isso para você? E eu falei, meu Deus! É muito forte isso, mas eu acho que é esse que é o legado do esporte, porque foi ontem, hoje é outro dia. Não adianta você ser o melhor ontem, você tem que sempre ser o melhor a cada dia. E nas empresas, isso é muito comum, você tem que o tempo todo se desafiar e o tempo todo entender que essa necessidade de estar sempre trazendo novos resultados faz parte da vida, não faz parte só do esporte ou do mercado corporativo. Se a gente ficar se apegando a passado, quer seja ele positivo ou negativo, a gente não consegue evoluir. Mas, Virna, você ficou 20 anos na seleção brasileira e 20 anos com essa trajetória. E a gente vê também que o mercado corporativo, as pessoas também, às vezes, ocupam a mesma cadeira ou estão na mesma empresa há muitos anos. Qual foi o segredo para manter essa harmonia entre o time, você manter essa harmonia entre o time e manter esse envolvimento, esse engajamento durante tanto tempo? Bom, Lúcio, eu acho que eu tive minhas inspirações. Quando eu entrei na seleção em 1996, eu me inspirava muito na Ana Moussa. A Ana Moussa era uma jogadora, uma líder nata e eu tinha essa característica de liderança dentro de mim. É natural, meu marido até brinca com mim e fala assim que eu sou a capitã dentro de casa. Às vezes, ele nem pensa que eu já estou resolvendo. Mas é saber respeitar o time, de tudo. E eu vivi vários processos. Eu vivi três gerações no qual a primeira era uma reserva, a segunda eu tive que assumir uma função de líder numa equipe que eram muitas jogadoras jovens e maturas, que foi a nossa segunda Olimpíada. E a terceira Olimpíada, que foi a que a gente perdeu, que nós éramos favoritos a ouro e nós fracassamos. E naquele momento, foi um momento que eu falei assim, caramba, eu já não tenho mais saúde física, porque o esporte, diferente do mundo empresarial, eu acho que a única diferença que tem é essa, que no mundo empresarial, quanto mais experiente, melhor. No esporte, chega uma hora que não adianta só a experiência, a sua saúde física pesa muito ali, e quando chegou na minha última Olimpíada, que a gente perdeu aquela Olimpíada, eu falei, bom, eu não tenho mais condição física de continuar, eu vou me reinventar. E foi quando eu me machuquei no meu joelho, eu vim tratar no Brasil, eu estava jogando na Itália, e eu fui tratar na praia, porque na areia da praia não tinha impacto, e ali eu me recuperei muito rápido da minha lesão do joelho, eu falei, nossa, acho que está na hora de eu me reinventar, está na hora de eu buscar algo novo na minha vida, que eu acho que esse é o momento mais difícil do executivo, saber que chegou a sua hora, você cumpriu sua missão ali, e para mim no vôlei de praia foi uma experiência maravilhosa, porque é um novo esporte, e eu cheguei lá na expectativa achando que eu ia ganhar tudo, porque eu tinha construído uma história ali vencedora da quadra, muito pelo contrário, eu perdi para caramba, e foi tão legal. Quem era a dupla? Você e quem? Eu era a Sandra Pires, eu peguei a melhor jogadora, que era a campeã olímpica, que a Sandra Pires jogou com a Jaqueline, foi a primeira medalhista de ouro no vôlei de praia, e até hoje nós não temos uma medalha de ouro no vôlei de praia, elas ganharam... A Isabel também jogou um bolão, né? Jogou, mas ela não chegou a jogar a Olimpíada, a Isabel, na praia, a Jaqueline jogou com a Sandra. Eu fui escolher a melhor, falei, vou pegar a melhor, porque você é melhor que nem ela. E é completamente diferente o esporte, eu demorei quatro anos para aprender vôlei de praia, mas para mim foi tão legal, Lúcia, porque eu chegava para treinar e era um vôleibol diferente, é você aprender a se deslocar na areia, a bola tem um peso diferente, você tem um adversário, além do seu adversário, você tem um adversário do vento, do sol. Então, a cada dia, eu me sentia uma criança aprendendo, por mais que eu me frustrasse que eu não estava tendo os resultados que eu esperava, eu estava num momento muito novo da minha vida, era como se eu estivesse conhecendo um novo esporte. Então, foi muito legal e quando eu comecei a fazer frente ali, a conquistar ali um terceiro lugar, porque lá disse a Juliana, me aplaudiam na quadra, me pediam autógrafo, quando eu cheguei na praia eu só perdia para elas, não ganhavam sequer um jogo, eu ficava arretada, eu falei, poxa, eu dava autógrafo para a Juliana, a Juliana é minha amiga ali de Natal e agora eu estou perdendo todo o jogo para ela, porque era um novo desafio na minha vida. Aí, quando eu comecei a fazer um pódio, eu fui ali terceiro lugar, começar a entender o que era o vôlei de paz eu tenho que cuidar um pouco da minha maternidade, porque o meu primeiro filho, coitado o Vitor, que hoje tem 31 anos, eu praticamente não tive tempo de ser mãe. A gestação foi dentro de uma quadra. Dentro de uma quadra, praticamente, eu não vi ele andando, não vi ele falando, eu viajava, quando eu voltava ele já estava caminhando, não participava de reuniões de escola, de festinhas, eu era uma mãe ausente, mas, e aí eu falei, poxa, chegou a minha hora, aí eu me dediquei para as crianças, hoje o Pepe tem 11 anos, a mamá tem 8, o Pedro e a Maria, e aí, quando eles já estavam com 4, 5 anos, eu falei, não, agora eu preciso voltar a encontrar aquela vina dentro de mim, né? Aí foi quando surgiu os convites de virar comentarista de vôlei, e aí, logo em seguida, também, entrei nesse mundo corporativo, nesse mundo de palestras, fazendo eventos, e eu me encontrei, porque eu adoro falar em público, eu sofri muito nessa pandemia, de não ter o contato próximo e tocar nas pessoas, de sentir... Como é que foi a sua primeira vez que você subiu num palco para falar para uma plateia de executivos? Que você falou, deu aquele frio na barriga? Bom, a primeira vez foi muito difícil. Primeiro que eu era contatada pelo Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tinha comprado a nossa caixa, então, eram todos os diretores e presidência do banco. Um evento enorme em Brasília, todos engravatados. Aí, entrei eu como atleta, eu já tinha todo treinado a palestra, briefing, tudo, eu falei, agora fala a linguagem desse povo, né? E agora? Como vai ser? Eu não sei, na hora, eu lembrei do Luciano do Vale, ele falava assim, poxa, sempre quando você estiver comentando um jogo, Virna, nunca perca a sua essência, nunca deixe de falar o que você sente, porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com sotaque, com números históricos, conta o que você aprendeu na quadra, conta o seu bastidor, e aqui me veio o Luciano do Vale, na minha cabeça, ele, na época, eu estava, já tinha trabalhado com ele, e aí, eu me soltei, mas no começo eu percebi ali o público meio encolhido, me analisando, tudo aquele povo engravatado, aí eu comecei a interagir, brincar com eles, fazer brincadeiras, servir, mas assim, confesso que foram uns três dias esperando o feedback, poxa, será que gostaram, será que não, e o virginiano, que eu sou crítica, ao extremo, mas para mim foi uma experiência muito bacana, aí depois o público feminino também, aí eu conto um pouco da maternidade, desse mundo, que às vezes nós mulheres nos culpamos muito, temos que ser multifacetadas, assumir diversas funções, desde a maternidade, empresa, enfim. Esse é um ponto interessante da sua fala aqui até agora também, que eu estava reparando, a todo momento você falou dos seus desafios profissionais, dentro das quadras, e também como mulher, como mãe, você se casou, você teve filho, e isso é uma, digamos assim, um desafio de todas as mulheres, as mulheres executivas, eu falo muito do executivo, porque eu sou executivo, você foi, criada num outro ambiente, um ambiente do esporte, mas com correlações, que é exatamente, você é uma mulher, você estava num ambiente, o esporte, querendo ou não, nessa época, ainda era um ambiente com uma visão muito masculina, muito com foco no masculino, e você como mulher, enfrentando aí as suas dificuldades, da vida, de ter filhos, de cuidar também da sua família, e na pandemia agora, muitas mulheres, tiveram esse grande desafio, né, o home office, trouxe esse, talvez aflorou mais ainda, porque as mulheres, não tinham aonde, deixar os filhos, porque os filhos, as escolas, estavam fechadas, e ao mesmo tempo, a sua atividade profissional não parou, porque o home office trouxe o escritório para dentro de casa, né, então eu queria que você contasse um pouco dessa sua jornada como mãe profissional ao mesmo tempo, durante duas vezes, inclusive em momentos aí, da sua, da sua, como que foi isso para você, foi realmente algo que você tratou isso com naturalidade, ou foi difícil mesmo encarar esse desafio, esse duplo desafio. Bom, Lúcio, eu acho que a minha primeira maternidade foi mais desafiadora, né, porque meu filho tinha, eu tinha 18 anos quando fui mãe, e eu lembro que uma vez eu fiquei 40 dias na China, a gente foi lá para, para Macau, jogar, e naquela época não existia esse mundo, né, virtual, a gente se falava por um fax, né, e eu não conseguia ouvir nem ver meu filho, e foi, foi dolorido, doído, eu era uma das poucas que era mãe ali, a Aida era também mãe, mas a Aida já tinha uma filha maior, e aquela saudade, aquela saudade, até que um dia eu cheguei no aeroporto, fui abraçar meu filho no desembarque ali, ele não me reconheceu, ele olhou para mim e virou a cara, tipo assim, quem é essa mulher, né, e eu confesso que eu, eu pensei em parar de jogar naquele dia, eu falei, acho que agora é a hora de eu me dedicar para a maternidade, se eu fui mãe precoce, muito nova, não estava preparada, o esporte ali me demandando de muitas viagens, jogos, treinamentos, e naquela época nós não tínhamos esse acesso, a gente tem América Central, América do Sul, os torneios eram tudo na Ásia, a gente não tinha esse intercâmbio aqui na Europa, então a gente ficava realmente muitos dias fora, e aí no momento eu falei, poxa, eu não posso parar, eu amo isso que eu faço, eu vou ter que me reinventar, me buscar uma força aqui maior, e eu fui enfrentando isso, e aí quando eu parei de jogar, né, na praia que eu engravidei, já do meu segundo marido, né, que também casei muito nova, com 18 anos, com 29 já, já estava separada, né, muito imatura, muito menina, e engraçado que a minha relação, da minha separação, da minha primeira separação, é que, às vezes eu tenho até um pouco de receio de contar, mas às vezes eu conto isso para as mulheres terem forças, eu fui pãe, né, mãe, pãe, porque eu sustentei meu filho a vida inteira, eu paguei pensão para o marido, e a lei falava e eu tinha que cumprir, você pagou pensão, eu paguei pensão três anos, três anos, e aquilo ali me deu muita força, muita força, mas muita mesmo, eu falava assim, se Deus me deu a força, eu construí minha carreira como atleta, eu vou ser uma super mãe, mesmo ausente do meu filho, eu procurava estar presente, né, aí quando nasceu o Pedro e Maria, já do meu segundo casamento, já de uma história completamente diferente, um cara equilibrado, que me deu essa segurança, né, emocional, eu falei assim, agora eu vou me transformar na melhor mãe, e eu tenho esse desafio dentro de mim, de ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, porque a gente tem que sempre procurar dar o melhor para as pessoas, né, e eu sou muito ligada na força do poder do pensamento, faço, estudo mentoria, faço coach, para tentar descobrir o que que essa virna, dentro dessa virna, tem, que ela pode deixar de legado aí para as pessoas, né, e eu começo pela minha família, né, eu tenho dois filhos hoje, o meu mais velho já está maiorzinho, já está, já tem construído o futuro dele, tem uma agência de publicidade, já faz umas festas no Rio Grande do Norte, já está encaminhado, mas os pequenos hoje é um grande desafio, né, porque esse mundo virtual é muito avassalador, né, game, é YouTube, é TikTok, eu acho que ok, eles têm que se adaptar a uma nova era, e a gente também, mas às vezes precisa dos limites, né, e lá em casa eu tenho descoberto a cada dia que através do incentivo do esporte nos meus filhos, eu tenho conseguido tirar um pouco desse mundo aí virtual, assim, a minha pequena agora de oito anos começou a jogar vôlei, aí ela chegou para mim esse dia e falou, mãe, eu sou a última a ser escolhida, porque é de oito a doze anos, né, ela é a caçulinha do time, eu falei, calma filhota, daqui a pouco você vai aprender a jogar vôlei, mamãe também era a última a ser escolhida, e um dia ela pode ter, eu tive a oportunidade de escolher as companheiras dela, e aí todo dia quando ela acaba o vôlei, ela chega em casa, eu falei, filha, vamos dar cem toques na parede, aí a meta que a gente pega com a bolinha assim pertinho na parede, ela não conseguiu chegar a cem ainda, mas está a oitenta, e ela já melhorou muito em um mês de escolinha de vôlei, aí eu fico falando, poxa, mas que bacana o legado que o esporte deixou para mim, né, e é esse olhar que eu tenho que ter para os meus filhos, e se eles vão se tornar jogador de vôlei, a Maria vai ser uma virna da vida, o Pedro vai ser o Neymar, o Guga, não sei, mas pelo menos eu estou deixando esse legado para eles, porque eu tenho visto aí muitos jovens, né, nesse mundo muito virtual, as crianças, tudo se mutilando, né, entrando num nível de estresse, de depressão, excesso de comida, e eu acho que o esporte me deu essa consciência, até nutricional lá em casa, eles já têm a consciência, eles não podem comer besteira durante a semana, não existe refrigerante, não existe fritura, existe uma vida saudável durante a semana, o final de semana é o lixo, aí eles podem se alimentar, então aos poucos eu fui levando um pouco dessa minha cultura do esporte, de disciplina, de disciplina, né, horário para dormir, horário para acordar, porque a escola acorda todo dia 5 e meia da manhã, tem que dormir 8 e meia, uma criança não pode dormir 10 da noite, até porque não vai conseguir acordar, e essa minha cultura meio general dentro de casa, eu tenho percebido que as crianças estão construindo a história delas, né, e cada um da sua forma de ser, da sua essência, mas eu sempre preocupado com o emocional das crianças, que nem a minha filha, ai mãe, estou sofrendo bullying porque eu sou alta, eu falei, que bullying, o que, quando eu era criança o povo me chamava de girafona, eu dava risada, e eu, minha filha, você é grande porque você é bonita, olha as modelos internacionais, são lindas, eu não fico entrando na dor, eu sempre tento virar a chave delas, né, porque senão vão criar, vão ser crianças fracassadas, elas têm que lidar com a diversidade, têm que lidar com o medo, com a provocação, mas é muito da forma como você encara esse problema, né, eu vejo muitas mães fragilizadas, ai, sofrer bullying, há uma super proteção, não pode, a gente cria filho para o mundo, a gente não pode criar filho para a gente, e você trata, tudo que você falou aqui é muito interessante porque lembra um pouco o processo de formação de um time, você está ali agindo como uma psicóloga dos seus filhos, ao mesmo tempo sua filha está se iniciando no esporte, você está ali treinando e mostrando para ela a importância de se treinar, você também está ensinando disciplina para os seus filhos, então eu fui aqui mentalmente anotando tudo isso. E aí agora a gente trazendo um pouco para, até o que você está fazendo hoje, que são as palestras e essa questão corporativa que eu venho falando aqui ao longo dessa conversa no Open Mind Talks, como se formar um time campeão, qual é a fórmula de se criar um time campeão, Vino? Bom, Lúcio, eu acho que para você tornar um time campeão começa na construção desse time, né? Primeiro, qual que é os valores de cada um dessa equipe? Será que eles amam o que eles fazem? Será que eles têm amor pelo que eles fazem? Será que eles têm respeito ao próximo? Eu acho que isso para mim é o fundamental para se construir uma equipe campeã. E aí você a cada dia vai jogando sua sementinha, vai criando ali uma afinidade, criando uma cumplicidade, né? E o grande líder sente quando a equipe está jogando com ele, né? E eu falo assim que na minha época eu tinha o meu técnico era o Bernardinho, líder, mas ele treinava a gente ali. Mas na hora de competir a decisão era nossa. Os momentos mais difíceis que a gente tinha que resolver era a gente. então ele dava essa confiança para a gente. E quando a gente tinha que ali virar uma bola num momento de 14, uma pressão do jogo, a decisão é sua. A opção de escolher onde você vai atacar é sua. Eu acho que esse líder que tem a capacidade de encorajar, de empoderar o liderado, isso é maravilhoso. E o que eu vejo hoje muito nas empresas lideradas por muitos jovens, né? Antigamente a gente tinha um olhar do cabelo branco. A experiência que valia. E esses jovens hoje têm oportunidades maravilhosas de poder estudar fora, de pegar ali uma bagagem internacional. Eu falo sempre para os meus filhos o que vocês querem ser quando cresceram? Aí o Pedro fala assim eu quero ser comentarista de futebol ou técnico. Aí a Maria fala assim eu quero ser veterinária ou modelo ou jogadora de vôlei. Aí eu falo que eu penso olha só vocês estudam numa escola excelente. Excelente. Papai e mamãe dão o melhor para vocês. Então aproveitem. E no futuro vocês vão escolher. A mamãe e papai vai só incentivar. Porque eu acho o Lúcio que o grande defeito dos pais hoje é prosperar o desejo dele nos filhos. Essa geração está completamente diferente. Uma geração de um olhar diferente do mundo. Uma geração muito muito rápida. Às vezes eu acho até um pouco mais imatura. E se a gente proteger, se a gente acolher, esses jovens não vão embora. E os grandes jovens que estão hoje nessas grandes multinacionais foi porque tiveram a capacidade e o entendimento que a oportunidade apareceu para eles. E hoje eles lideram às vezes o cabelo branco. Até um pouco invertido. A diferença de gerações ela forma uma visão do corporativo uma visão mais completa. Uma visão de você unindo a experiência e a expertise e essa vontade essa energia também da juventude. Os times hoje em dia eles têm muito isso. Até as seleções de misturar a experiência com a juventude. hoje se a gente for usar o retrospecto dos títulos do vôlei masculino exemplo as medalhas de ouro conquistadas pelo vôlei masculino tinham dois líderes no banco que eram o Giovanni e o Maurício e o jovem jogando. Aí na hora de alguma dificuldade o líder entrava ali o experiente entrava ali dava aquela força moral e é essa troca essa mescla que está dando grandes resultados hoje. E a gente até falou aqui de algumas situações adversas que é quando você está num revés e o time esmorece. Talvez essa experiência essa figura experiente serve para exatamente mostrar que o jogo não acabou vamos seguir. E ao contrário disso também não ter aquele pensamento de já ganhei e não imaginar o que está por vir pela frente. Eu acho que a experiência mostra um pouco isso. Muito, muito. A sua bagagem da vida. Acho que você a experiência te ensina a se superar cada dia. São os grandes aprendizados que te dão essa bagagem. Então eu acho que é importante ter essa sintonia. Mas o cabelo branco eu brinco do cabelo branco porque eu lembro muito o Bernadinho eu chamava ele do tio Sukita. Tio Sukita. Aquele comercial do tio Sukita que ele subiu no elevador. Tio aperta o 20. É, é, isso mesmo. E o cabelo branco também saber que aquele jovem já adquiriu uma experiência por mais que tenha menos idade ele pode liderar ali. Eu vejo pela minha casa eu tenho um filho de 30 anos que o olhar dele é muito diferente do meu. Quando eu tinha 30 anos eu pensava em construir minha casa ter meu carro próprio. Ele é de Uber. E você substituiu a Ana Moser com quantos anos? Foi em 2000. A primeira vez. Eu tinha... Que foi aquele momento que você contou aqui que você falou olha, você vai jogar no lugar da Ana Moser. Eu era 96. Eu nasci em 71, 25, né? 25 anos. Então, é o que você está falando. Muito jovem para ser a capitã da seleção substituindo um ídolo. Um ídolo, o ícone, né? É. Mas são esses aprendizados que eu trago para mim para a minha vida, sabe, Lúcio? A gente nunca pode existir. Nunca. Por mais que seja impossível os nossos sonhos, né? A gente tem que ir em busca deles porque quanto mais difícil mais gostoso quando se conquista, né? E para você aí como é que está sendo esse desafio agora como palestrante, né? Porque esse é um desafio que muitos executivos passam, né? Eu acho que... Eu fico até olhando assim comparando um pouco o jogador com o executivo. E é por isso que lá no Open Mind a gente tem essa mescla, né? Muito puxado por você a presença dos atletas olímpicos nessa rede de networking junto com diretores e presidentes. É porque muitas vezes a vida é semelhante em alguns aspectos. Por exemplo, a vida de um jogador ela tem um prazo de validade. chega uma hora que a pessoa já não tem mais aquela energia não tem mais condição de jogar. E aí? E o próximo passo? O executivo também. Chega um momento talvez um pouco mais para frente que ele também pensa e agora? Eu estou cheio de energia estou cheio de pensamento estou cheio de vontade de fazer mas o mercado corporativo já não me vê com esses olhos que via antes. Está certo? que cada vez mais as empresas buscam também essa mescla com experiência. Mas a pessoa precisa pensar no passo seguinte alguns pensam em se tornar mentores igual a você, né? Você falou que está fazendo aí a preparação para ser mentora olha a sinergia aí com o negócio. Outros procuram ser conselheiros, né? Conselheiro empresarial e tal. Você está buscando a mentoria e também as palestras mas como começar? Como que surgem as oportunidades? Como começar a ser uma palestrante depois de uma vida inteira jogando vôlei? Bom, Lúcia eu sempre gostei de falar em público eu lembro quando chegava a televisão eu pegava o micro às vezes não era nem eu ser entrevistada mas eu fui a primeira jogadora comecei beijo mãe beijo pai quando acabava o jogo sabe? Eu sempre gostei é uma característica minha e quando parou minha carreira as escolas começaram a me chamar para falar quanto pouco das suas experiências para os jovens enfim e eu fui gostando só que era nada profissional era uma coisa de coração ali, né? E quando eu vi que esse era um mercado interessante eu comecei a estudar comecei a procurar pessoas que pudessem me orientar e agora na pandemia eu fiz algumas palestras online, né? Inclusive aqui mas eu sentia muita falta do público porque é o público que me motivava ali a jogar a torcida era aquela aquela energia e agora na pandemia agora exatamente há dois meses atrás eu resolvi mudar minha palestra eu falei poxa eu tenho que trazer um pouco do legado também da pandemia do legado da reinvenção falar um pouco da liderança de como a gente se encontrar num novo mundo né? e está sendo muito desafiante para mim porque eu tenho estudado já desses dois meses e acredito que aqui a próxima semana eu vou fazer a minha primeira nova palestra e é esse desafio nosso a cada dia nas empresas também você tem que ir buscando novas oportunidades novos negócios mas é aí que eu quero chegar você tem você no vôlei você tinha o dom o talento você tinha o biotipo para aquilo ali e como surgiu essa oportunidade né? que tem muitas pessoas também talentosas que tem o biotipo mas não tem oportunidade e você agora na sua reinvenção também você tem um dom da comunicação a gente está vendo que você se comunica muito bem você gosta disso e você se preparou mas como que surgem as oportunidades né? como que você consegue como que você conquistou a sua primeira palestra como que você está agora buscando isso de forma profissional como que acontecem as coisas? Bom, na verdade tem dois braços aí né? Aqui no Open Mind surgiu também para mim várias oportunidades já fiz algumas palestras por sinal cada turma maravilhosa e eu tenho uma agência aqui em São Paulo que chama Inexperiência é uma agência que inspira as pessoas e lá já tem palestrantes e o Fabrício que é o dono da agência ele é o empresário do Denilso do Vôlei de Praia então eles eles têm contato com algumas agências né? e vendem o nosso produto então tem tem executivos tem esportistas tem médicos tem professores cada um na sua área e é muito legal quando a gente às vezes faz uma mentoria que junta todas os palestrantes cada legado que a gente a gente aprende ali que a gente deixa um para o outro é muito legal essa troca né? essa sinergia então tem entre os palestrantes tem um benchmark tem tem é muito legal esses encontros muito muito legais e agora eu estou curtindo muito essa nova experiência assim eu acho que a gente que atleta a gente tem muitas histórias a ser compartilhada para as pessoas sabe? sempre uma esperança de um dia melhor não não tenho dúvida que todo mundo adora ouvir as suas histórias adora ouvir essa 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 história de superação e de vitórias porque quando a gente ouve uma história como essa e principalmente por uma pessoa que sabe contar a história com emoção e que viveu a gente acaba se inspirando porque a gente reflete ali a nossa vida eu também estou passando por um momento de dificuldade por exemplo né? e eu estou ouvindo a Virna como que ela superou como que ela não olhou aquilo ali como uma barreira ou eu estou passando por um momento de transição e assim como a Virna eu quero saber mudar isso e as mulheres também eu acho que as mulheres que acompanharam essa essa esse nossa conversa aqui esse nosso podcast também se identificaram com você aí pelos momentos que você passou infelizmente nós estamos chegando aí ao ao finalzinho aqui da nossa conversa com a Virna Dias aqui no nosso podcast no Open Mind Talks né? quero agradecer a você Virna por ter vindo aqui você que é de Campinas né? veio aqui nos estúdios da Crossroads para conversar conosco com a nossa audiência espero que você tenha gostado dessa experiência não sei se nova para você de podcast mas espero que você tenha curtido que nem fala eu amei a resenha Lúcia foi uma delícia obrigado aí pela oportunidade de dividir um pouquinho contar um pouquinho da minha experiência e parabéns aqui pelo Open Mind agora eu vou fazer um pedido tem que ter mais mulher nesse grupo aqui viu? sim tem muito pouca mulher vamos dar uma precisamos chamar uma mulherada bacana aí essa equidade é uma preocupação tanto das organizações como da gente mesmo da nossa estrutura que a gente tem que dar o exemplo né? mas obrigada beijo para todos que estão nos assistindo foi uma delícia foi ótimo muito obrigado nós nos inspiramos aqui nessa humorinha que passamos juntos já deixo aqui as portas abertas do Open Mind Talks para você voltar e contar mais histórias aqui para nós de superação muito obrigado Virne espero que a audiência tenha gostado nos sigam aí nas redes sociais Open Mind Brasil e acompanhem todos os nossos conteúdos obrigado pessoal você ouviu Open Mind Talks um oferecimento Cross Host e até a próxima Obrigado.